Bom dia, bom dia, meus amigos aí do canal Inverno na Transamazônica. Hoje, primeiro de setembro de 2021. Passamos aí uma noite, uma madrugada com uma chuva abençoada. Bom dia, ontem, dia 31, choveu também bastante aqui na região. E como eu tenho falado em alguns vídeos anteriores, nós estamos vivendo aí um período da seca bem diferente. E uns 5 anos pra cá, a seca estava bem segura. Quem acompanha o canal aí, desde 2019 que a gente começou a postar mais vídeos. Quem acompanhou aí o ano passado, no período aí de julho, final de julho, agosto e setembro. Acompanharam aí o trecho de Medicilândia a Rurópolis, com bastante pó, bastante poeira zona mesmo, solta, né? Tem vários vídeos aí com data. E esse ano está bem diferente. A gente gravou acho que uns 2 ou 3 vídeos. Nosso amigo Rubinha aí, faz a rota aí de placas em Uruará. Está bem diferente. Começou a chover bastante. Agosto choveu muito. Setembro já iniciou aí com chuva, né? Hoje, primeiro dia 1º. E está se tornando, assim, de certa forma, um bom período pra se viajar. Porque não é chuvas muito intensas, né? Então não causa aqueles atoleiros. E não tem muita poeira. Não está ficando 10, 15 dias sem chuva. Está chovendo por sempre. Então está ajudando bastante aí a manter o solo bem estável. Nem na lama e nem na poeira solta. A gente passou ali, tinha várias carretas ali das margens da estrada, esperando dar uma secada. Porque tem a lambreta lá em cima, tem umas outras ladeiras que tem uns buracão lá, grande. O problema que a gente está tendo agora é a falta de manutenção na estrada. Que já, pra mais de 3 meses aí, sem uma máquina passar na estrada, pra poder diminuir a buraqueira. Então está complicado essa parte. Falta de manutenção, infelizmente. Seria um ótimo período pra poder mexer. Olha, não gosta que a esquerda tem bastante carreta também. Pra poder mexer, porque o solo está melhor pra ser cortado, né? Com a máquina. Mas, infelizmente, não estão fazendo esse... Esse tipo de trabalho. O que acontece, aumenta o período aí de viagem, né? Mesmo sem atoleiros, porque as carretas, principalmente, não conseguem fazer aí o... No trajeto de uma velocidade média. Recebi vídeos aí de alguns caminhoneiros que estão rodando a... A 5, 10 km por hora em alguns trechos. Porque não conseguem... Fazer a... A rota normal aí, que poderia estar rodando a... 50, 60 km por hora, né? Infelizmente. Mas é isso aí. Estamos sem poeira. Nossas pastagens estão bem verdinhas. Lá na roça choveu bastante no domingo, né? Choveu no trecho de Rurópolis, até o quilombo 224, pra cá de Placas, um pouco. 200 e... Então, 219, mais ou menos. Encontramos uma jibóia na estrada. Fiz um pequeno vídeo. Estava um vídeo curto aí, eu nem postei. Eu acho que vou deixar nesse vídeo aqui pra vocês verem. Mostrei a lambreta também, que a lambreta estava sem poeira no domingo. E hoje, provavelmente, está do mesmo jeito, que choveu umas duas vezes depois já de domingo. Choveu ontem e choveu essa madrugada, né? Então, está sem poeira, só o filé. Temos aqui um pedacinho que eu trabalho, alguns trechos têm umas lambinhas, mas nada de atoleiro. E é isso aí. Nosso verão de 2021 está bem diferenciado. Vamos aguardar aí o que nos espera em 2022. Provavelmente muita adrenalina. Vamos ficar preparado pra registrar tudo pra vocês. Boa noite, meu povo. Saindo aqui hoje de placas. 29 de agosto de 2021. Chuva aqui em placas. E provavelmente em toda a região de Uruará, Rurópolis. Já olhei aqui no aplicativo nosso aqui do tempo, né? Muita chuva. E vamos seguir agora sentindo o Uruará. Se tiver algum embaçamento aí, vamos mostrar pra vocês. Vou tentar mostrar, né? Já são mais de sete da noite. Então já está bem escuro. Então, talvez não fiquem bem visíveis os vídeos aí. Beleza? Vamos lá. Olha só, galera. Vim boia zona aqui. Estava atravessando a estrada. Olha só que coisa linda. Traz a lanterna aí. Zumbi aqui. Pra gente ver mais filé. Parei aqui. Liguei o alerta pra... Vim algum carro ali não ultrapassar. E não bater na bichinha. Vim boia zona. Arrumada. Olha. Que coisa linda. Bora, minha filha. Vamo embora. Vamo embora. Travessa, travessa. Travessa, travessa. Olha. Olha. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Caminha, caminha. Casse o rumo. Olha o rumo dela vivendo aqui. Isso aí, meu povo. Pegamos aí um trechinho com um pouquinho de lama. 224 está ali até o 217, 215 mais ou menos. Estava bem melado. Depois pegamos um pouquinho de poeira. Chegando aqui no pé da Lambreta. Lambreta choveu um pouquinho. Tem uns buracos. Tem um caminhão aqui. Dá pra vocês verem o tamanho dos buraquinhos. Olha o tamanho daquele buraco do lado esquerdo ali, ó. Lapada. Muitas pedras. Mas não deu atoleira aqui, não. O caminhão está ali embaixo. E lá em cima tem um buraco que está um pouquinho molhado lá. Estamos aqui a 12 quilômetros de Uruará. Uma olhada aqui, mas sem lama. Termínu. Tchau. Obrigado.